A CIDADE NO BRASIL 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 Nirvana e Kurt Cobain Adolescência entre Lisboa e Paris No tempo em que DJs ainda sabiam O que eram Vinícius E hoje putos estão a tapa Ronaldo Esquerdino, pequenão O meu sonho era ser igual ao rival De horas a esfregar joelhos no asfalto Roda, bota fora, rua 8 Esse era o meu palco 97, sempre baggies e cap Para gravar umas barras tinha de ser em cassete Anos mais tarde, esperto para o rap Sempre a consumir bossa e se chulas Sendo aqui de valete Sempre a colar o pisco Sou do tempo do Walkman Do mini disc e do Discman E repito, nasce, the world is yours Enquanto praticar a durante horas Inline e skateboard Saudades de ser imaturo Das nossas conversas intermináveis Lá sentados no muro Da fruta roubada na vizinhança Da ausência dos tópicos atuais Como crise e poupança Histórias do homem do saco Aos 12 o primeiro beijo Aos 15 o primeiro chaco Aproveita bem enquanto a inocência O melhor tempo da nossa vida é a adolescência Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Vou ser os melhores anos da tua existência Ser adulto é foda, não corras para chegar cá É só problemas e vida de penitência Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Vou ser os melhores anos da tua existência Ser adulto é foda, não corras para chegar cá É só problemas e vida de penitência Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Vou ser os melhores anos da tua existência Não tenhas pressa, expressa Corta a adolescência Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Corta a adolescência Este som também é para ti, mano, eu já te tinha dito Tu tens 15 anos e ficas a dizer ao pessoal que és mais velha Ficas a querer ser mais velha, para quê? Curta a tua idade, viva a tua idade, mano Vão ser os teus melhores anos, acredita Vão ser os teus melhores anos Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Viva a tua idade, viva a tua idade, viva a tua idade, viva a tua idade Analyse a ser bambina, influenciada Viva a tua idade, viva a tua idade, viva a tua idade